A polícia de São Paulo prendeu neste domingo o homem suspeito de assassinar, melhor dizendo, o cunhado em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Pois é, o Mário Vitorino foi localizado na cidade de Torrinha, interior paulista. Suzana Buzanello tem as informações para a gente ir ao vivo agora aqui no SBT News. Bom dia, Suzana. Isso mesmo, Casa Grande, muito bom dia para você, bom dia, Sales, a todos que estão nos acompanhando. Bom, Mário estava foragido desde o dia 31 de agosto, quando o crime ocorreu. E foi encontrado na casa de um tio de Rafaela Costa, que era a esposa da vítima, o empresário Igor Peretto, e amante de Mário. Ela também está presa, bem como a irmã da vítima, que é a Marcele Peretto. Tiago Peretto também, que é o irmão de Igor, o outro irmão, fez campanha nas redes sociais para ter acesso ao paradeiro de Mário e após receber uma denúncia anônima de onde ele estaria, ligou imediatamente para a polícia militar que realizou a prisão. A polícia civil ainda não informou quem matou o Igor. Ele foi encontrado morto com sinais de facadas em um apartamento em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O que se sabe é que dentro do apartamento onde ocorreu o crime, que inclusive é a residência de Marcele, estava ela, Mário e Rafaela. As mulheres se entregaram dias depois e foram presas imediatamente. De acordo com os depoimentos, Rafaela tinha um caso amoroso com Mário há um tempo. E além disso, no dia do crime, Rafaela também teve um envolvimento amoroso com a cunhada, Marcele, neste mesmo apartamento, minutos antes de Mário e Igor chegarem ao local. A gente pode perceber aí nas imagens de câmera de monitoramento, ao momento que o Mário e o Igor chegam nesse apartamento, então. E aí, a investigação policial permitiu, no relatório do caso da morte, montar uma cronologia do assassinato. O material mostra, desde a descoberta da traição até os eventos que ocorrem após o homicídio, que ocorreu por volta das seis horas da manhã do dia 31. Rafaela saiu antes da chegada de Mário e Igor no apartamento, mas ela encontrou Mário e Marcele poucas horas após o crime. Então, como a gente pôde ver aí, esse é o momento que eles chegam. Um pouquinho antes, as duas chegam no apartamento e o intervalo aí de Rafaela sair desse apartamento para a chegada dos dois após foi de apenas 16 segundos, ou seja, foi muito rápido. Esse é o momento que a Rafaela tinha acabado de sair no carro e eles chegam. Aparentemente, dá para ver pelas câmeras de segurança do elevador que eles têm uma discussão ali e tudo ocorre muito rápido, em questão de minutos, depois eles fogem. A primeira tentativa foi que os três tentassem fugir, depois as duas desistiram, acabaram se entregando, mas todos esses dias a polícia estava em busca de Mário e agora sim as investigações começam a funilar mais precisamente para daí compreender melhor qual foi a trama completa desse assassinato que aí resultou na morte de Igor. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.